Vamos conversar com o MC Mário, gostaria que você falasse um pouco quem você é. Eu sou um cara bacana, humilde, sem preconceito com ninguém, gosto muito da rapaziada e hoje em dia eu sou o Mário MC, como todos conhecem. Como está sendo para você esse início de fama, do trabalho que tem estourado em nível nacional? É, para falar a verdade, para mim foi um impacto muito grande, entendeu, de estar hoje em dia nesse nível, né, uma pessoa, um menino aqui do Nordeste que não tem muita oportunidade, entendeu, de bairro meu de hoje em dia estar nessa proporção, fico muito feliz, entendeu. E fale um pouco da composição. A composição foi assim, eu tinha essa letra sempre, já estava com ela escrita, aí foi que eu pensei em jogar ele aqui, ele não cantava, não fazia nada, não gostava desse tipo de coisa, bora, agora nós vamos cantar. Aí eu chamei ele, insisti, insisti até que deu certo, eu botei ele e a música estourou, né. Então a parceria entre o Mário e o menor, ADR, tem dado certo? Tem dado certo, graças a Deus. E com relação aos famosos? Rapaz, também fiquei, também, até hoje eu não acredito, vários famosos postando assim, até hoje não caiu a ficha, para falar a verdade, né. Neymar. Neymar, João Gomes, Carlinhos Maia, muitos aí, até uns que eu nem vejo, mas é muitos, 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 muitos mesmo. Gratificante? Gratificante, gratificante. E o que você tem a dizer para as outras pessoas, né, que pensam a entrar no mundo da música? É, eu falo, você tem que correr atrás do seu sonho, nunca desistir, que uma hora vai chegar a sua vez também, como chegou a minha, e corre atrás, que nada cai do céu, só isso. Ok, vamos pedir uma palhinha dos dois, o MC Mário, o Mário MC e o menor, ADR. Vai. Vamos conversar com o Maurício Cedês, que é o produtor musical do Mário e do menor, ADR. Como é que surgiu essa parceria de vocês? Eu já produzi o Mário MC, né, e daí o Mário MC deu a ideia de chamar o menor para fazer uma pequena participação em uma música que a gente estava fazendo a produção. E aí, como é que foi para vocês esse estudo todo? Vem acontecendo muito rápido, graças a Deus. A galera vem abraçando legal o nosso trabalho, né? E agora, com os famosos, custindo e ao mesmo tempo repostando aí nas redes sociais deles? É muito gratificante, inesperado até. Para mim, é uma felicidade imensa, né? Você imaginava que chegaria dessa forma, os famosos, o sucesso do trabalho de vocês, assim, tão rápido? Jamais, porque eu mesmo tenho 15 anos de trabalho já e nenhuma música chegou a emplacar tanto, né? Vem sendo muito bem aceito, graças a Deus. E a todos os fãs aí que vêm nos acompanhando, é muito gratificante. Se o jovem tiver um sonho, persistir, nunca desistir e sempre correr atrás, batalhar.